Música Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar o que é Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me caixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu sou quase, sou quase Entendeu que pra explicar A história se eu tô quase É tipo de volta daqui até Martim Vamos ver assim, ó Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha roupa dele Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha roupa dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar o que é Ela tentou usar uma roupa parecida Quando o beijo não me arrepiou Quando a nossa pele não caixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu sou quase, sou quase Entendeu que pra explicar Mas eu não faço É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha roupa dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha roupa dele Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha roupa dele Tô decorando a casa dele